Ei, parece que em seu vô Matutino a pássara Panqueca avistou algo! Capitão Barbatanas, a bruxa Mirella está levando Joninhas e o Chicão para a Ilha do Susto! Coisa boa que não é! Precisamos salvá-los! Para salvar a aldeia de qualquer perigo! Conte com um grande amigo, Capitão Barbatanas! Capitão Barbatanas, Capitão Barbatanas, Capitão Barbatanas, Capitão Barbatanas, Valeu de Homem do Mar, Capitão Barbatanas, Capitão Barbatanas, Capitão Barbatanas, Capitão Barbatanas, Valeu de Homem do Mar, Capitão Barbatanas, Valeu de Homem do Mar, Capitão Barbatanas, Valeu de Homem do Mar, Capitão Vai, vai, não vai, vai